De volta com a Mega Liquidação Anual com desconto de até 50% nos conjuntos 3 de 2 lugares nos sofás aqui da Requinte Design e a gente dá um exemplo de preço. Aqui pode ser um 3 de 2 lugares, pode ser um encanto 3 de 2 lugares com a cama opcional. O conjunto 3 de 2 lugares, 10 parcelas de R$ 129, vem correndo pra cá, são duas lojas no tatuapé, 5 anos de garantia, sob medida sem custo, Requinte Design 6191-3157-6192-6009, não perca!